Programa Livre Pleb Rude Seção é nossa cruz Mas isso não é de supa Pela margem de lição Tanta riqueza por aí Onde é que está Cadê sua manhã? Tanta riqueza por aí Onde é que está Cadê sua manhã? Pela margem de lição Cadê sua manhã? Cadê a esmola? Que vocês são Cadê sua manhã? 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 Pela margem de lição Cadê sua? Até quando esperar Até me ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Até quando esperar Até me ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Muito bem E aí E aí E aí E aí O que é que eu sou? Posso vigiar seu gato Te pedir drogados Engaça seus sapatos Posso vigiar seu gato Te pedir drogados Engaça seus sapatos Estou vigiar seu gato 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 Mais desculpa Conheça por aí Onde é que está Cadê tua Música Vamos ouvir mais um, Adinho? Vamos ouvir mais um, Adinho Então vamos, vamos Já? Vai que tem tempo Vai, 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 então vai ter Atenção técnica, prepara aí pessoal Vai lá, bota o disco aí Que a gente só sabe tocar essa Atenção, Crescebeck Um, dois, três, vai Música Mina Seus cabelos é da hora Seu cartão me rolou Meu docinho de coco Salve! Atenção! Minha brasilha amarela Dá de portas aberta Pra que? Pra que? Pra nós Pra que? Permântios e sannie Oi, você é minha pitura Me deixa legal, não? Não me sinto sozinho Você é meu chuchuzinho E eu sei que It's very good Programa livre Hoje em dia Vai escondido Ela não quer te casar Hoje em dia A Brasília amarela Com roda gaúcha Ela não quer entrar Hoje em dia Feijão com chapa Desgraçada Não quer compartilhar Porque Mary Mary Music Você me deixa doido Oh yes Oh no Meu docinho de coco Fio de mim Vista e correta Programa livre Oh no O Paraguai Ela não quis viajar Oh no O Paraguai Não tem um recorte Uma calça De ouro Se ela não gasta Oh no O Paraguai Não tem o que faço Dessa mulher Eu conquista O Paraguai Você me deixa doido Você me deixa doido Oh yes No, 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 no Eu quero te dar Eu quero te dar Eu quero te dar Chutou A cara do cara, cara, cara caído Traiu Traiu o seu melhor, o seu melhor amigo Bateu Corrente, soco e clê de calivete E o jornal não para de mandar Elogio na primeira página Sangue, porrada na madrugada Sangue, porrada, não leva a nada Vida Vida, 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 bandida É preciso viver malandro Assim não dá pra se segurar não A cana tá brava, a vida tá dura Mas um tiro só não vai me derrubar É preciso viver malandro Assim não dá pra se segurar não A cana tá brava, a vida tá dura Mas um tiro só não vai me derrubar Vida Vida, 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 bandida Vida, 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 bandida Vida Vida, 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 bandida Vida Correr Com lágrima, com lágrima, com lágrima nos olhos Não é Definitivamente pra qualquer um Mas o riso corre fácil quando a grana corre e solta Vida Vida, 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 bandida Vida Vida, 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 bandida É preciso ver o sorriso da mina Na subida da barra Aí é só, é só, é só de brincadeira Ainda não inventar dinheiro que eu não pudesse ganhar Não, 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 ainda não inventaram dinheiro que eu não pudesse ganhar Vida, 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 bandida Vida Vida, 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 bandida Vida Vida, 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 bandida Vida Oh, 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 oh Tchau, tchau, tchau. 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 É o que devemos fazer, não temos que ter medo, é o que devemos fazer. É o que devemos fazer. É o que devemos fazer, não temos que ter medo, é o que devemos fazer. Não deixe de cruzar o meu olhar com o meu, eu vou jogar meu corpo em cima do céu. Não deixe de cruzar o meu olhar com o meu, eu vou jogar meu corpo em cima do céu. Não deixe de cruzar o meu, eu vou jogar meu corpo em cima do céu. Não deixe de cruzar o meu, eu vou jogar meu corpo em cima do céu. É o que devemos fazer, não deixe de cruzar o meu olhar com o meu, eu vou jogar meu corpo em cima do céu. Não deixe de cruzar o meu olhar com o meu, eu vou jogar meu corpo em cima do céu. Não deixe de cruzar o meu olhar com o meu olhar com o meu, eu vou jogar meu corpo. É o seguinte, quanto tempo já existe que Divinil e Magazine, essa união que é tão legal, super animada, super bem humorada e também super musical, roqueira sempre. Olha, em 1980 a gente começou, era eu, o Lu e o Trincão. A gente começou como Verminose, era uma banda punk. Aliás, deixa eu só te interromper, eu queria, será que vocês tocariam aquele, aquele hit do Verminose? Não, não era o Três das Onze. Qual que era? Ah, tinha vários. Eu sei que você sabe. Ah, eu sei que você sabe. Vocês sabem o que eu sei que... A gente tem uma versão bem hardcore do Tô Sabendo. Então vamos lá. Só um trechinho pra gente matar saudades. A gente tem uma versão bem hardcore do Tô Sabendo. Sem que você sabe que eu sei que você sabe 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 Aplausos Aplausos Isso aí, bacana, obrigado por vocês terem vindo também aqui pra dar uma força pro programa livre, né, os caras acompanham sempre, valeu! Aplausos 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 Eu sou um passageiro Eu rodo sem parar Eu rodo pelos som puros escuros E eu vejo as noites saírem do céu É o cláudio vazio do céu Mas essa noite tudo soa tão bem Entre no meu carro Nós vamos rodar Seremos passageiros da noite E veremos a cidade em trapos E veremos o vazio do céu Sobre os trapos, os seguros daqui Mas essa noite tudo soa tão bem Olha o passageiro Como, como ele roda Olha o passageiro Roda sem parar Ele olha pela janela E o que ele vê Ele vê sinais no céu E ele vê as estrelas que saem E ele vê a cidade em trapos E ele vê o caminho no mar E tudo isso foi feito pra mim e você Tudo isso foi feito pra mim e você Simplesmente perfeite a mim e você É tão bom mas a nós E merecerem me Yeah, yeah, yeah Na 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 Olha o passageiro Que rola sem parar Ele está seguro ali Conhece o mundo pelos vidros de carro Fiz tudo, sabe que é seu Ele vê o vazio do céu E ele vê cada estrela sair E ele vê a cidade dormir E tudo isso é meu, seu E tudo isso é meu, seu Então vamos rodar e rodar e rodar E rodar e rodar E rodar e rodar Late atrasada It your people save! Amém. Amém. Com muita honra, prazer, recebemos Roberto de Carvalho e Rita Lee. E... Reza! Reza! Yeah! Reza! Reza! Um belo dia, resolvi mudar. E fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela vida frugada Que eu levava escravo junto a você E em tudo que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci, sei que eu nasci pra saber E fui andando sem pensar em voltar E sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Au! Au! Eu sinto o prazer Sem pensar em voltar E sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser que eu sou De estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Bom, vamos ouvir mais uma e a gente vai conversar sobre... Claro Você apareceu por nada E você mexeu No meu ouvido chorar Não dá pra imaginar Não dá pra imaginar Não dá pra imaginar Jamais É cedo É cedo Tarde É cedo É cedo É cedo É cedo Não dá pra imaginar 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 É cedo É cedo É cedo É cedo É ser Votar de mar Pra ser adeus Pra ser jamais É ser Votar de mar Te amar Programa livre Mas aí tem um sentido Aqui o Ebers Viana No intervalo Agora só Faz aquilo O maior que já é o maior de todos Vamos ver mais uma Pode ser? Vamos O que é que está na nossa casa? Ok, então você vai tocar o Marinho Vamos O que é que está na nossa casa? O que é que está na nossa casa? A poupa e o convés A proa e o timão Tudo bem bonito pra chamar a atenção Quando eu percebi um balde d'água e sabão Tá vendo essa sujeira bem debaixo dos seus pés? Desce de morrer se vai lavando esse fogo Entrei de caia com o meu navio Entrei, entrei, entrei em Panicam Entrei de caia com o meu navio Entrei, entrei, entrei em Panicam Quando eu dei puni eu já estava em alto mar Sem anenaxes e nem maneira de voltar Não sei que era moleza, mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar em intuição Liverpool, Baltimore, Baltimore, aqui, Japão E eu aqui descascando Liverpool, Baltimore, Baltimore, aqui, Japão E eu aqui descascando Entrei, entrei, entrei em Panicam Entrei de caia com o meu navio Entrei, entrei, entrei em Panicam Liverpool, Baltimore, Baltimore, aqui, Japão E eu aqui descascando Liverpool, Baltimore, Baltimore, aqui, Japão E eu aqui descascando Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar em intuição Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar em intuição Marinheiro, marinheiro O que te ensina o lado a andar? A cume ou o todo o mar Foi no balanço do mar? Marinheiro, marinheiro O que te ensina o lado a andar? A cume ou o todo o navio? A cume ou o balanço do mar? Da мира essa sãozeira bem debaixo dos seus pés Vista de maneiras e mal a banda se combate Esse cara muda, mas o futuro é o uso Para o ser o mundo inteiro Da, 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 da Tease me, tease me, tease me, tease me, baby Until I lose control Tease me all your love until I lose control To get my body and soul Oh, yeah Don't forget the first I would kiss Oh, my, yeah, oh, my, yeah 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 é o fim é o fim da picada valeu, é sempre um prazer tocar aqui Serginho, muito obrigado tchau, obrigado por mais um programa livre hoje especial engenheiro beijo você me faz correr demais os riscos dessa highway você me faz correr atrás do horizonte dessa highway ninguém por perto o silêncio no deserto deserta highway nós estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar mas não precisamos saber pra onde vamos nós só precisamos ir não queremos ter o que não temos nós só queremos viver com um minho de paz sem motivos nem objetivos estamos vivos e é tudo é sobretudo a medo que quando eu vivia e morria na cidade eu não tinha nada nada a temer mais eu tinha medo eu tinha medo dessa estrada olha e sabia veja você que quando eu vivia e morria na cidade eu tinha de tudo tudo ao meu redor mas tudo que eu sentia era que algo me faltava e a noite eu acordava enxagado de suor queríamos ter o que não temos nós só queremos viver em paz não queremos lembrar o que esquecemos não queremos nem saber sem motivos nem objetivos estamos vivos e é só só oferecemos a lei nessa infinidade eu vejo o horizonte tremulo eu tenho os olhos úmidos eu posso estar completamente enganado eu posso estar correndo pro lado errado mas a dúvida é o preço da pureza e aí no dia eu dei você pensa que eu vejo as facas dizendo não morra não morra não morra eu vejo as facas cortando os olhos elas parecem facas de dois, dois, três e aí e aí eu vejo as facas na minha vida eu tô confuso quanto a médica central então por isso não me acuse de ser um débil mental então escute garota nós façamos um trato você desliga o telefone se eu me carro para o destrato é que eu posso ser um vidro ou um pitirinho ou um pitolado mas eu não sou ator eu não tô ator do teu lado por isso garota façamos um pacto e não usar a highway pra casar em quatro 110 120 160 só pra ver até quando o amor a música aguenta na mão me beijo um beijo um chiclete vento e a sombra do sorriso que eu deixei onde foi que eu deixei no mar das clube está infinita 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 e aí Obrigado.